Na manhã desta quarta-feira, 12 de julho, ocorreu no auditório do escritório central da EMATER, em Porto Alegre, o segundo encontro de cooperativismo da Cresal, em comemoração ao Dia Internacional do Cooperativismo. O evento teve como tema o empoderamento da mulher, meio ambiente e o cooperativismo. O presidente da Cresal destacou a importância deste encontro. Bom, esse debate tem o objetivo principal de trazer a discussão do cooperativismo para dentro da EMATER, para os cooperados da Cresal, principalmente porque traz temas importantes, relevantes para a sociedade e para o cooperativismo. Dentro desse debate, então, se trabalhou a discussão do feminismo, do pioneirismo das mulheres, que traz a importância dos direitos, da igualdade de direitos, que também é um princípio do cooperativismo, a equidade, no qual também é um princípio da Cresal, que é tratar todos os associados como iguais. E também tem, traz a questão da agroecologia, que é também uma das vertentes que a EMATER busca. Então, foi um debate extremamente interessante, que trouxe a colaboração de vários colegas. A jornalista Daniela Salé falou sobre o protagonismo da mulher e sobre o documentário substantivo feminino. Não tenha dúvida que é fundamental. Ela já faz parte, a mulher já faz parte dos quadros sociais das cooperativas. Mas eu acho que ela pode fazer mais, ela pode liderar também dentro das cooperativas. E eu, fazendo o documentário que fiz hoje, discutido e apresentado aqui no nosso painel, eu percebo o quanto já nos anos 60 e 70, as biografadas deste documentário, Magda Renner e Giselda Castro, o quanto elas foram inspiradoras no sentido de se mostrarem e se fazerem lideranças na área da promoção da cidadania e, mais adiante, na área da preservação ambiental. E o que eu acho que deve servir nesse momento é que as mulheres que já são líderes, que elas possam, então, estimular outras mulheres a participarem e a virem também se tornar líderes no futuro. Porque esse papel de contagiar o mundo feminino com a ideia de que a gente pode fazer a diferença, que a gente pode liderar grupos e de que a gente pode realmente transformar, eu acho que a gente também precisa assumir esse papel no sentido de contagiar outras mulheres a terem essa participação. A presidente da Copas Vale do Passo do Sobrado e do Vale Verde apresentou o trabalho realizado na cooperativa. Nós, enquanto cooperativa, é muito importante ter a abertura desses espaços, né, para a gente poder estar mostrando também o nosso trabalho, o que a gente tem de produtos também para estar ofertando, né, e também da importância dos programas que existem e que vêm para viabilizar o funcionamento de uma cooperativa também. E eu acredito que o enganjamento de todas as mulheres dentro da cooperativa vem só a somar, né, e também facilita um pouco o funcionamento da cooperativa também. Obrigada. Obrigada. Obrigado.